Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pega e pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou raso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai e o amor O filho que ainda não veio O início, o fim, o meio O início, o fim, o meio 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 É pena que você pense Que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao teu lado Sem saber Dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo O meu medo O meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi o segredo O segredo O segredo Da vida Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Eu não posso entender Tanta gente Aceitando a mentira De que os sonhos Desfazem aquilo Que o padre falou Porque quando eu jurei Meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo É feliz Tendo amado uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo O meu medo O meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi o segredo O segredo O segredo Da vida Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que choram Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que sonham Sozinhas No mesmo lugar Enquanto você se esforça De força pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado Aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou Ficar Ficar com certeza Maluco beleza E esse caminho E esse caminho Que eu mesmo Escolhi É tão fácil Seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Controlando a minha maluquês Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou Ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou Ficar com certeza Amém. Essa noite, eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia em que a terra parou, com o dia em que a terra parou. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro, resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado, em todo o planeta, naquele dia ninguém saiu de casa, ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, pois sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. E nas igrejas nem um sino apaga lá, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não tava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabiam que o professor também não tava lá. E o professor não saiu pra lecionar, pois sabiam que não tinha mais nada pra ensinar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. O comandante não saiu para o quartel, pois sabiam que o soldado também não tava lá. E o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabiam que o inimigo também não tava lá. E o paciente não saiu pra se tratar, pois sabiam que o doutor também não tava lá. E o doutor não saiu pra medicar, pois sabiam que não tinha mais doença pra curar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, justamente no dia em que a terra parou. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. Não tem certeza! É... E aí Música Prefiro ser essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que eu amo Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator É chato chegar a um objetivo num instante Eu quero viver nessa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tudo sobre o que eu amo Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator Eu vou lhe dizer aquilo tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo A CIDADE NO BRASIL 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 Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego Sou o dito cidadão respeitável e ganho quatro mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista Eu devia estar feliz porque consegui comprar um corte céu 73 Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso apestalhado que eu estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir? Agora eu me pergunto e daí? Eu tenho a opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo pra ir com a família No jardim zoológico da pipoca aos macacos Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho e se sentir um grandissíssimo idiota Saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial Que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social Eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais No cume calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sonora do disco voador Viva! 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 Viva Se eu quero, e você quer, tomar banho de chapéu, ou esperar Papai Noel, ou discutir Carlos Gardel, então vá, faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Viva, viva a sociedade alternativa, faz o que tu queres, pois é tudo da lei, viva, viva a sociedade alternativa, todo homem, toda mulher, é uma estrela, viva, viva a sociedade alternativa, viva, viva, viva. Viva a sociedade alternativa, mas se eu quero, e você quer, tomar banho de chapéu, ou discutir Carlos Gardel, ou esperar Papai Noel, então vá, Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Viva, viva, viva a sociedade alternativa, viva. Viva! Chama-se! Viva! Alastair Crowley! Viva a sociedade de alternativa! Faz o que tu queres! Viva! Viva! Viva a sociedade de alternativa! Viva! Viva a sociedade de alternativa! Além do forte! Viva! Viva! Viva a sociedade de alternativa! Essa é a nossa lei! Viva! Viva a sociedade de alternativa! Viva! 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Aqui não falta sol, aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege molha o nosso chão Porque será que tá faltando pão Que a natureza nunca reclamou da gente A força e o corte do machado e o fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá O que que há meu país? O que que há? O que que há meu país? Tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência, tá sobrando paciência Tá faltando alguém lidar Feito trem desgovernado, quem trabalha está ferrado Nas mãos de só quem engana Feito mal que não tem cura Tão levando a loucura Tão levando a loucura O país que a gente ama Se a natureza nunca reclamou da gente A força e o corte do machado e o fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá O que que há meu país? Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco e consequente Meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir Pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu assim Não vou mais se enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Se eu posso ser julgado Por um pecado de amor Bota pagodão, pontonete 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 Esperei você voltar pra mim Mas foi tudo ilusão Eu não posso mais ficar assim Vou morrer de paixão Eu pensei em você a noite inteira Eu preciso te ver de qualquer maneira Meu coração te quer quando você vier Eu vou estar aqui te esperando Só quero amar você E meu maior prazer é ter você aqui pra sempre Vem amor, vem pra mim A solidão está doendo Vem amor, diga sim Eu continuo te querendo Vem amor, vem pra mim A solidão está doendo Vem amor, diga sim Eu continuo te querendo Esperei você voltar pra mim Mas foi tudo ilusão Eu não posso mais ficar assim Vou morrer de paixão Eu pensei em você a noite inteira Eu preciso te ver de qualquer maneira Meu coração te quer quando você vier Eu vou ficar aqui te esperando Só quero amar você E meu maior prazer é ter você aqui pra sempre Vem amor, vem pra mim A solidão está doendo Vem amor, diga sim Eu continuo te querendo Vem amor, vem pra mim A solidão está doendo Vem amor, diga sim Eu continuo te querendo Vem amor, vem pra mim A solidão está doendo Vem amor, diga sim Eu continuo te querendo Vem amor, vem pra mim A solidão está doendo Vem amor, diga sim 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 Obrigado.